Aproximadamente 11 mil contabilistas de Mato Grosso são mobilizados para apoiarem a campanha de doação do Imposto de Renda ao Fundo para Infância e Adolescência, que existe há 23 anos. Neste evento, que contou com as presenças do governador Pedro Taques e da coordenadora do Núcleo de Ações Voluntárias, Samira Martins, o Conselho Regional de Contabilidade aderiu à campanha do governo estadual. É muito importante a classe contábil se mobilizar, a sociedade se conscientizar da necessidade de fazer essa doação, que é legal, e nós ampliarmos cada vez mais, utilizando a imprensa, as entidades de classe, os conselhos, os fundos. A parceria com os contadores do Estado é fundamental para fomentar o fundo da infância e da adolescência. Como é destinação de parte do Imposto de Renda, sem os contadores é impossível realizar qualquer trabalho. Nós estamos esperando para este ano 460 mil declarações de Imposto de Renda, no total. Dentro delas, nós temos aí o maior número de contribuintes optantes pelo modelo completo, que, portanto, poderão fazer a doação ao fundo da criança e do adolescente na própria declaração. Em Mato Grosso, existe um conselho estadual e 62 conselhos municipais que podem receber a doação do Imposto de Renda. O contribuinte pessoa física pode doar até 6% do imposto sobre a renda apurada na declaração. Já as empresas podem doar 1%. A entidade que recebe o recurso tem a obrigação de prestar contas. Já o contribuinte que faz a doação, ele poderá ter a certeza de que a sua doação serviu para mudar a vida de muitas crianças e adolescentes da sua própria cidade. Como doar? A doação é simples. Após lançar os dados de rendimentos e despesas, deverá abrir a aba Resumo e ir em Doações diretamente ao ECA, selecionar o estado de Mato Grosso e escolher o município para destinar. Em seguida, abrirá a aba com o valor disponível para doação. Preencha o valor e pronto. Há 10 anos que o Comitê Pró-Infância, coordenado por Jader Martins, recebe doação do Imposto de Renda. A entidade oferece aula de música para mais de 3 mil crianças e adolescentes. Os projetos fazem com que as crianças saiam da vulnerabilidade social, minimizando os problemas de violência doméstica, de violência sexual, de drogadição e muitos outros problemas que nós temos na nossa cidade. O governador Pedro Taques conclamou os contabilistas e os servidores públicos a aderirem à campanha, doando parte do seu imposto. Fale da existência do fundo e da possibilidade que o cidadão contribuinte tem de ajudar um semelhante. Nós, do governo do estado, vamos fazer uma reunião com os secretários, para que os secretários propalhem isso, Rodinei, em suas secretarias, para que os servidores públicos possam saber da existência do fundo. E os servidores públicos também, no momento de fazer a sua declaração, elas, eles, saberem da existência e contribuíram. Legenda Adriana Zanotto